Então só me responde uma coisa Me fez sentir tão importante Porque você brincou, me chamando de amor Mas o seu coração é colecionador Colecionador de amores e mentiras Você apaixona, depois segue sua vida Colecionador de amores e mentiras Você apaixona, depois segue sua vida Cuidado pra não se arrepender De acontecer o mesmo com você Essa é nossa, essa é mais uma composição do vaqueiro Wagner que diz, essa tem sentimentos Porque você foi tão façante Me fez sentir tão importante Porque você brincou, me chamando de amor Mas o seu coração é colecionador Colecionador de amores e mentiras Você apaixona, depois segue sua vida Colecionador de amores e mentiras Você apaixona, depois segue sua vida Cuidado pra não se arrepender E acontecer o mesmo com você Cuidado pra não se arrepender E acontecer o mesmo com você Eu, 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 eu eu, eu Eu, 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 eu Colecionador de amores e mentiras Você apaixona, depois segue sua vida